A Polícia Militar frustrou uma tentativa de roubo a uma agência bancária e prendeu em flagrante três homens de 25, 26 e 46 anos por roubo e formação de quadrilha na madrugada de quinta-feira, dia 13, em Várzea Grande. A equipe do 4º Batalhão da Polícia Militar foi acionada para uma ocorrência de roubo a uma agência bancária no centro da cidade. Ao chegarem no local, os policiais flagraram três suspeitos tentando fugir pelo telhado, sendo que dois deles caíram pelo teto e receberam voz de prisão, enquanto o terceiro suspeito empreendeu fuga. Os policiais realizaram varredura pelo local e encontraram diversos danos à agência bancária, como paredes quebradas, cofres parcialmente cortados, além de gesso e telhados arrancados. Equipes do Batalhão de Operação Especial, Batalhão de Rondas Ostensivas Tático-Metropolitanas e da Gerência e Combate ao Crime Organizado da Polícia Judiciária Civil também foram acionados para ocorrência. Ainda em rondas pela região, os policiais localizaram um quarto suspeito que estava dentro de um veículo estacionado em frente ao banco e se apresentou como investigador da Polícia Civil. Os três suspeitos foram encaminhados para a Central de Flagrantes de Várzea Grande.